Para que estados e municípios continuem recebendo recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, eles devem enviar a prestação de contas até o dia 30 de abril. Os dados referentes a 2011 e 2012 devem ser enviados por meio do Contas Online, que está no site do FNDE. Quem não cumprir o prazo, pode deixar de receber os recursos.